O internacional moçambicano Luiz Mixon está na província de Ted, sua terra de origem, a recargar baterias antes de se apresentar no seu novo clube, o Al-Ali do Egipto, que, segundo a imprensa sul-africana, terá acordado com o Simba E.C. da Tanzânia em pagar 900 mil dólares americanos, cerca de 56 milhões e 700 mil metricais, para a aquisição do passe do valoroso jogador, que, entretanto, recusou-se a integrar o Kaiser Chiefs, renomado clube da terra do Rande. Segundo escreve o Kick-Off, o Simba E.C. terá já recebido metade do valor estipulado na transação de Mixon, sendo que o campeão tanzaniano exigiu que esse valor fosse pago imediatamente, de modo que o jogador possa voltar a se juntar ao treinador sul-africano Pizzo Moussimane no início da nova temporada egípcia. Um reencontro entre ambos, dado que o Mamba trabalhou anteriormente com o ex-técnico do Bafana Bafana no Mamelode Sundowns, de onde ele foi emprestado ao Chief United e ao Real Eagles. Está confirmado, Arthur Semedo, é 10 da tarde desta quinta-feira, treinador da equipa principal do Costa do Sol, e, na hora da sua apresentação, prometeu manter o clube mais titulado do país na rota das conquistas mais importantes no panorama do futebol nacional. Arthur Semedo tem a dura missão de voltar a colocar o Costa do Sol a lutar pelo título, visto que os atuais campeões nacionais estão longe de jogar cimeiros da tabela classificativa do Moçambola, sendo que a entrada da segunda volta encontram-se na oitava posição com 17 pontos, isto é, menos 16 que a lida a associação Black Bulls. A Federação Moçambicana de Futebol apreciou e autorizou a suspensão preventiva do árbitro Nelson Wanassi, envolvido na arbitragem polêmica do jogo Black Bulls em Comar Chinavani, no qual os touros venceram por uma bola a zero, na sequência de uma grande penalidade duvidosa. Por conta desse lance, os açucareiros de Chinavani ameaçaram desistir do Moçambola, estando em dúvida a sua presença no jogo com o Test África do Chimoio deste sábado. O canoista moçambicano Joaquim Lobo conseguiu a qualificação para o quarto final da prova dos mil metros da canoagem em velocidade, decorrida esta sexta-feira, inserida nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, que decorre no Japão. Depois de ter terminado em sexto na terceira série, na segunda prova do dia, isto é, nos quartos de final, Joaquim Lobo acabou terminando na sétima e última posição, com o tempo de 5 minutos, 4 segundos e 667 centésimos, falhando o apuramento às meias finais, etapa para a qual se qualificaram os dois primeiros de cada série.